Vem geral, vem geral, não vou plots a pinha, vem com nós Vem, 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 vem Ah, assim, ó Eternizando o sabotage, o sistema a for sabotar Pra matar, vai morrer Pra matar, vai morrer o bataco Fica em fechar o hip hop e joga as duas, vou pôr Pra matar, vai morrer Pra matar, vai morrer o bataco Liberuou Rô, oh, oh Fica bonito, na colha do gó, vem Liberuou Rô, oh, oh 3, 2, 1, rima Sem viagem na mensagem, sabotagem, bom lugar Infelizmente eu vim aqui pra te matar Mas calma, que você é cuzão, é tipo um bom lugar Mas você desrespeita e cuspe no chão Na verdade não, você é fraco Olha como que eu vou te bater, porque o meu talento é nato Sabe que pra mim você é escroto E se eu for cuspir no chão, vou cuspir em cima do seu corpo Cuspe, em cima do meu corpo Por isso que agora eu te bater e você fica tonto Mas calma, que hoje é sua queda Não cuspo no seu corpo, é na sua cara, porque tu é um merda Eu sou um merda, demorou É sério que é isso que cê chegou e falou A nossa diferença é que perante R.A.P Eu sou a merda e você é conta Eu quis te esquecer Faz crescer, por isso você não caminha Infelizmente mano, mantenha a calminha Repito, mantenha a calminha Cê não me faz crescer, não sei o que não me chame de erva da linha Erva da linha, eu tenho dó O cara não consegue destacar e destruir tudo ao redor Entendeu? Isso é verso mano Não sei se você me entendeu Eu fui mais insano Demorou Por isso eu faço free Destruo ao redor Porque isso é batalha de MC Você não entendeu Por isso não é R.A.P Infelizmente não ter rap não vai florescer Cê entendeu? Por isso que esse é o free A batalha é construção Destruou o oponente A plateia vai se construir Você falou de destruir tudo ao redor Mas infelizmente na minha frente virou pó Palma pra batalha É isso, gratidão Presta atenção família Essa é a segunda fase da primeira batalha Vamos aí por onde que terminou Barulho para as rimas de Kael Barulho para Pedro É isso, Kael 1x0 Certo e tudo que vai Tudo que vai Menos o aluguel que sua mãe paga Aí ó Menos o seu aluguel Menos a grana que cê gasta no fim de semana É digno Mão pra cima geral Mão pra cima geral Mão pra cima geral 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 Mão pra cima geral 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 Batalha do 9 Um ataque ou tu responde A plateia quer o quê? Batalha do 9 Um ataque ou tu responde A plateia quer o quê? Só a guerra É o quê? É o quê? Uou 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 Olha só como que eu vou dizer Que sua palada é madura Porque meu freestyle tá na altura Uou Você não entendeu Cê é uma daninha Meu freestyle é rosa Mais bonita Enfeitando o jardim da cultura Isso aí Mano cê toma um pau A única rosa Pra servir pro seu funeral Mas você calma aí Aqui cê não caminha Claro que eu não sou maduro Futraponto Cai sozinho Cê entendeu Por isso mano Que cê faz o regresso Porque infelizmente Pra mim cê é só o regresso Sabe por que Tinha bala que é venenosa No caminho das rosas Sem caminho pra sucesso É sem caminho pra sucesso Por isso que eu tô Aqui nesse regresso Mas calma Sua rima não é freestyleira Você é só tem progresso No Brasil é igual na bandeira Igual na bandeira Que é ordem e progresso Só que infelizmente Disso você é o inverso E eu tô Atrás do sucesso Quando o assunto É talento Pra você É desordem e retrocesso Que é que cê fala Eu rimo tanto Mas tipo no Brasil Eu tô no espírito santo Você não entendeu Que eu faço minha poesia É um lema de MC Batalha e confia Batalha e confia Que cê é um bosta Que se abraça A pessoa é errada Toma facada nas costas Cê não entendeu Por isso sabe Que cê é cuzão Abraça Mas sempre com a visão Isso aí Mas olha a sua queda De tanta facada Nas costas A minha costa Foi ficou de pedra Então Por isso você não tá esperto Eu vi com punhos de ferro Na selva de concreto Palmas pra batalha Palmas É isso Por ordem de que terminou Pedro Quem acha que Pedro Levou esse round Faz barulho Diferentemente De quem acha que deu Caio esse segundo round E faz barulho Ai galera Pode gritar terceiro Nada não Até melhor pra nós Terceiro round na casa Vem com nós aí família Não dispersa não Dispersa não Encosta aqui Estou vendo um vazio No meio de vocês Lá ele Encosta aí mano Moral Oi Eu O hip hop O hip hop me preenche A roda cheia me preenche A roda cheia me preenche A roda cheia me preenche Aí Melhor puxar um gru Pequino Eu levanto a mão Baixo a 100 reais Na volta de família Eu quero ver o final Passando a vibe Terceiro round na casa Segunda fase Aquelas coisas Eu vou esperar o beat virar Ó Ó Em qualquer grada Você foca o caramelo Você vai ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Em qualquer grada Você foca o caramelo Vai tá lá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no eu Uou 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 Tipo um com o caramelo Você não entende Que eu nunca mais melo Você tá ligado Que hoje eu te ganho Você pode pagar O amor amarelo Mas calma aí Por isso que agora Meu parceiro Hoje é seu fim Com o caramelo Infelizmente Você arranja os dentes E não ganha de mim Realmente você não é amarelo Por isso você sabe Que eu tenho argumento É perda de tempo Ficar de exemplo Você é amarelão E vai ficar o seu talento Ó Como que eu ouvi te bater Na verdade Sabe que não parava E que ficaria Se você não me atrapalhasse Talvez você ganhava É isso aí Você não entendeu Que isso é freguês Não é amarelo Amarelinha Copa do Mundo Em 2026 Bom, você não pega Você tá ligado Mando o que eu vou falar Infelizmente Sou primo e chujuro Tipo um paquetá Vem pra ir pra quitar Realmente Mas vou te falar Infelizmente Tá no sabadinho Mas o Brasil Não vai ganhar a Copa Porque mataram O próximo Ronaldinho Não Tá te entendendo Por isso sabe Eu tô desenvolvendo Já mataram O próximo Ronaldinho E o próximo O rei do cristal Tá vindo Vai dar o próximo Ronaldinho Uma coisa Mas não vou ter que te explicar Pode matar Ronaldinho Na favela Que vai se acasar Crescer três No mesmo lugar Eu posso até travar Mas acabo com sua vida Infelizmente Você não transpareceu No verso Com flow e batida Fez moleque foda De quebrada Mas você não Foi verdadeiro Te vale demais Fez moleque foda Um playboy Com um pai Com dinheiro Ei me explica Você não tá entendendo Rima multiplica Ai é foda Oportunidades De onde nós vem Nós conquistas É isso que você quer falar Na batalha você manda mal Tipo um playboy Com dinheiro Não é pistareiro Disse cara Eu viro de policial Você não pega o que eu faço Tô doido não Isso não é a verdade Por isso que agora Você não mantém Eu não sou filho de policial Igual esse cara Que tá com dinheiro Falando isso Ele é Tá fochando Como que eu vou te bater Do mesmo jeito Sabe que essa aqui é a loucura Meu pai não é policial Para de vergonhar a cultura Palma batalha Palma 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 Galvário 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 Do nada Meteu essa Como é que eu entro Na minha família Vamos que vamos aí Família Obrigado Não quem presta atenção Pois é hora da votação Demorou Por ordem De quem terminou Barulho para as rimas De Kael Já quem esconde E acha que Pedro Levou Faz barulho Kael levou Então Kael Na próxima fase E aí E aí E aí